Oi gente, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Eu sou Mari Ucha Mesquita e hoje vamos de looks no provador da Zara. Gente, o provador da Zara estava muito cheio. Desculpa a iluminação aí e eu esqueci que o YouTube, a gente grava deitado no celular, eu estava tanto tempo na fila que eu fiquei assim meio tonta. Então, eu fui provar algumas roupas que eu estava querendo, né? Umas peças clássicas e básicas, chiques. E começando com esse short que eu fiquei apaixonada por esse short estilo alfaiataria. Ele tem dois fechinhos aí, o short é altinho e essa modelagem é o tamanho S, só que esse ficou mais soltinho do que o preto que eu experimentei. E eu amei tanto esse short, eu gostei dele mais soltinho, porque o pretinho ele fica mais slim e eu estou na vibe mais de soltinho. Ele é bem cintura alta, olha onde está o meu umbigo, ele está aí, ó, no início do fechinho. Então, eu gostei bastante que eu comprei. Eu peguei o tamanho S, eu tenho 100 de quadril, tá? E ele está custando 259. É carinho? É carinho. Mas eu fiquei com medo de ficar esperando a promoção, aí a black. E esse modelo acaba sendo diferente do preto, ele é mais soltinho. Não sei se alguém experimentou ele, deu uma cedida. Então, como vocês podem perceber, ele é bem mais sequinho, o preto, né? O outro já vai para um modelo mais balonezinho. Eu não sei se alguém alargou o short branco, porque eu não quis esperar. Então, eu acabei levando o mais larguinho que eu gostei. Então, ele é muito bonito, o preto também, mas ó, tá vendo que ele é mais apertadinho e eu queria ele bem mais soltinho. Eu acho que fica mais descontraído, né? Fica, acho que mais elegante, ao meu ver. Então, eu recomendo muito esse short. O tecido dele é mais grossinho. O branco, eu não achei transparente, tanto que eu comprei o branco. Eu estava usando com uma calcinha nude e, gente, eu achei lindo. Lindo, lindo, lindo. Me conta aqui se vocês têm esse short, que agora eu estou vendo um monte de gente com esse short, mas ele é muito lindo. Vamos para a calça de alfaiataria, a calça clássica da Zara, que tem todas as cores com, né? A calça alfaiataria com cinto forrado. Ela é o mesmo preço do short, 259. Eu experimentei também outra cor, vou mostrar para vocês aí, mas eu achei ela bem bonita. O tamanho também é S. O tecido também é mais grossinho. E quando você usa também sem o cinto, ela dá outro visual. Você pode botar um cinto aí colorido, que fica muito bonito. Ela vai até a altura ali do tornozelo, né? Então, não é uma calça muito comprida. Ela é um pouquinho mais curta, né? A barra. Mas eu achei ela muito bonita. E vai ser o meu próximo investimento. Se entrar também na black, eu vou pegar, porque eu tenho uma calça estilo alfaiataria. Só que ela é mais para skinny. Calça alfaiataria, a gente tem que usar mais soltinho para ficar mais elegante. E olha como essa branca... Não é nem um branco, é um gelo, um off. Gente, essa está linda demais. Eu me apaixonei por essa também. Mas antes de investir nessa, eu preciso investir na preta, porque o preto eu vou usar muito mais. E eu achei muito lindo. Eu estou literalmente apaixonada. Esse é o tamanho S, tá? Eu não experimentei o M. Eu achei que o S ficou numa proporção, assim, mais soltinha, bom. Do jeito que eu gosto. O short, eu acabei experimentando o M, tá? Para tirar a dúvida do short branco mais soltinho. Então, o short M, ele ficou mais soltinho na cintura. E agora, vamos para a blusa, que eu achei essa blusa também bem diferente. Aquela básica, mas não tão básico assim. Tem esses babados. Há quem não goste, tá? Minha mãe não gostou, minha filha não gostou. Mas eu gostei, eu achei ela bem diferente. Que são peças que eu estou querendo, assim, um básico mais diferente. Com um Q a mais, entendeu? Não é um básico que você encontra em qualquer lugar. E com esses babados aí, na parte de baixo, dá uma compensação aí. Compensa no meu ombro, que é um pouquinho mais largo. Esse é o tamanho P, tá? Então, eu peguei o M também para experimentar. Mas olhando aí, eu acho que o M iria ficar melhor. Você pode botar com uma calça mais sequinha, né? Já que ele faz um volume aí, quando ela ficar um pouquinho mais abaixo aí do quadril, né? Não fica tão abaixo do quadril. Mas ela dá mais um volume. Dá um volume no quadril, acho que fica legal. Agora, para tudo nessa calça que eu fiquei apaixonada, gente. Fala sério. Eu achei essa calça branca muito linda. Ela veste super bem. E ela não é transparente, gente. Não é transparente. Eu só acho que essa iluminação aí do provador da Zara é muito ruim. Não favorece. Mostra que a gente tem uma barriga, um Q a mais. Parece que tem um monte de celulite, mas não é, gente. Não mostra isso tudo. Eu fiquei apaixonada. O bolso dela, assim, é bem quadrado. Apesar que eu não gosto desse estilo de bolso que não favorece o bumbum. Mas eu achei que ela vestiu super bem. Vou deixar aqui embaixo todos os links. E agora, a Mondins. A clássica Mondins, que eu achei essa também. Lindíssima. Tem várias lavagens. Tem mais escura. Essa mais clara. Como só tinha esse tamanho, que é o tamanho 36. Gente, tá muito... Não, esse é o tamanho 38. Desculpa. Só tava muito apertado, tá? Normalmente eu visto 36, 38. Só que aí teria que ser um 40. Só que não tinha 40. Então, não tive como experimentar. Mas se entrar no saldo também, aí na Black, eu vou comprar uma Mondins. Porque apesar dessa estar super apertada, ela valorizou o meu bumbum. Deu uma empinadinha. E pra quem gosta de calça rasgada, já não é mais a minha vibe calça rasgada, sim. Eu trouxe essa aí, que estava na fila, parada. E eu olhei ela de costas, assim, e achei bonita. Quando eu peguei, eu vi o rasgo. Falei, ah, mas vou experimentar para as meninas. Que tem meninas que gostam de calça rasgada, desse assim, estilo mais descolado. Então, eu trouxe. Eu achei ela muito bonita. Eu também não fechei tudo, porque essa estava bem apertadinha. Mas eu quis mostrar para vocês como é que fica. Agora, passando para a calça de alfaiataria. Essa calça aí, ela é mais sequinha. Só que no meu corpo, eu senti que ela ficou igual uma leg, gente. Eu não experimentei o tamanho M. Mas, esse é o tamanho S. Eu achei, assim, ela bem bonita. Modela bem o corpo. Mas, não é o tipo de calça coladinha que eu quero. Eu teria que experimentar o M para ver se ficaria mais soltinha. Aí, eu ficaria mais confortável. Porque eu achei que ela ficou estilo na calça que eu tenho. Tá? Mais coladinha. Mas, ela é muito bonita. Ela tem um tecido mais grossinho. Então, eu gostei também. E, agora, eu vou trazer aquele shortinho. Mas, só que outro modelo. Esse shortinho já vem com cinto. O cinto está desse lado, porque está com a trava aí de segurança. E, eu achei também que ele vestiu super bem. Ele não é transparente, sabe? Ele dá só uma leve transparência. Mas, nada comparado com as outras lojas. De boa. Não precisa usar shortinho. Só botar com uma calça nude. E, eu achei ele lindo também. Tem outras cores. Eu peguei no tamanho S, gente. Me conta aqui o que vocês acharam desse provador. Um beijo. E, até o próximo vídeo. Tchau!